Fala galera do Foco Investe, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre as ações aqui de Ambev, código de negociação, a BEV3, meus amigos, ela que vem com a sua cotação a R$12,49, caindo R$96,00 neste pregão, ela liberou, meus amigos, os seus resultados, agora é recente, viu, a apresentação ainda nem saiu, vou mostrar para vocês no vídeo de hoje e pontuar o essencial, vocês têm que saber aqui e conhecer um pouco mais também sobre essa empresa que ela é incrível, R$12,49 é a cotação, a BEV3 é o código e nos últimos 5 dias ela vem caindo, uma média aqui de R$49,00 nos últimos 30 dias, R$57,00, 4%, mais ou menos, é a desvalorização. Antes de eu continuar, eu já queria pedir para você que é novo por aqui no nosso canal, vem para cá, inscreva-se aqui no cantinho, ative o sininho também para não perder os próximos vídeos, já clica no joinha para deixar no seu gostei, o meu nome é Lucas, olho na tela, bora para o vídeo. Meus amigos, quem comprou as ações aqui de Ambev nos últimos 6 meses, o que aconteceu? Teve uma desvalorização, quedinha de quase 10%, e não para por aí, por quê? Porque nos últimos 12 meses as ações vieram, desvalorizando aqui, 7% mais ou menos, viu, 7% e... Ela pagou mais dividendos do que isso? Não, vou estar te mostrando, até porque ela não é tal empresa que focada em pagar dividendos, mas pagou, inclusive, um dividendo bem bacana esse ano, foram 73 centavos nos últimos 12 meses, o que dá um dividendo de 5,80, para quem reclamava, foi dividendo bom, mas não é o foco da companhia, por isso, não espere e não se iluda dividendos elevados no longo prazo. Outro ponto legal foi que a cotação começou a 13,11 e chegou a 15 reais, mais ou menos, depois abriu uma oportunidade pequena em outubro, subiu de novo, e agora uma nova oportunidade pode estar se desenhando. Ela estava aqui, bem próximo, 13, 14 reais, e agora caiu de novo. Ela é uma ação que não tem uma evolução extensa no longo prazo, a gente pega no máximo, inclusive, ela fica sempre por aqui, 17, 18, 17, 18, bateu 23, depois caiu, pandemia 12, então ela está há muito tempo nesse patamar, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, beleza? Eu acredito que sim, se continuar crescendo lucro, fazendo boas aquisições, dificilmente ela vai cair além dos 12 reais, eu acho muito difícil, e se cair, meus amigos, eu acho uma besteira, porque, olha quanto tempo que ela já vem em um patamar maior, vem investindo, comprando novas marcas, que entrou dentro do portfólio da companhia, olha só, cervejas. Aí você pega, para poder ver aqui, mapa de marcas, somente da aba cerveja. Você vai descendo, logo aqui abaixo ela vai colocar para vocês, Adriática, não, Antártica, Bex, que é uma marca recente da companhia, não tem tanto tempo assim. Boêmia, né, Brahma, para quem não sabe, Boêmia também é aqui, da Bex, por mais que apareça na latinha, que é do grupo Petrópolis e tal, Boêmia faz parte aqui também, meus amigos, Boêmia por uma alt, grande, viu, ó, Budweiser, Corona também, é uma aquisição não tão antiga, que a gente tem aqui, ó, Hall Garden, e ela vai, vai aumentando, Magnífica, Modeiro, Lefe, Patagônia, não é muito forte aqui, mas a gente vê, principalmente no exterior, viu, original, é forte aqui pela região polar, Serra Malte, tem muito na Bahia, Serrana, tem aí para todo lado já, a gente encontra, mas aqui na Bahia a gente vê muito Serra Malte, Triplo Malte, inclusive, ela, tem cerveja boa, já experimentei aí em viagens, e Spaten, foi uma das últimas aí que a gente viu entrando no portfólio da Ambev, eu estou falando somente de cervejas, e ela entrou aqui recente, tentando ali bater de frente com a Heineken, tendo ali mais uma, mas eu acho que quem bate mais de frente aqui com a Heineken seria a Corona, eu digo em questão de preço e representatividade, mas a Spaten está ganhando um mercado bem bacana, e não para por aí, eu vou te mostrar somente cervejas, você puxa a aba de Chope, ela vai te mostrar também, tem vários, a gente tem Chope Brahma, e Chope Brahma Black, onde você vai conseguir? Aí eu coloco aqui para vocês, bem bacaninha, viu, voltando, não para por aí, a gente tem bebidas mistas, você pega marcas, viu, pega marcas, vai descer, e aí vai colocar, ó, Mike's e a Skol Beats, a gente vai descendo, não para por aqui, tem mais que a gente tem, ó, refrigerantes, temos também uma vasta aqui no refrigerante, olha, Guaraná Baré, presente também em algumas regiões, não é tão comum, tá, o Citrus Antárticas, Ginger Ale, a gente tem aqui também, né, que é de gengibre, Guaraná Antárticas, extremamente conhecido e consolidado, e Água Tônica também, tá, presente aí no Gin Tônica, vem ganhando o coração de muita gente, vai dar de ser a marca pra caramba, você pega aqui, ó, isotônicos, tem sucos também, isotônicos a gente tem, o Gatorade, faz parte do Grupo da Ambev, é muito, muito forte, meus amigos, por que eu estou te mostrando tudo isso? pra você conhecer se de fato, você acha que uma empresa dessa, nossa, vai acabar, vai desvalorizar tanto assim, eu acho difícil, olha só, sucos a gente tem aqui o bem do bem, né, pra competir com as diversas marcas do mercado, ela tem um produto, de praticamente todo nicho, ela tem um produto, ok? Ah, vai competir com Coca, tem o refrigerante dela, ah, vai competir com o Powerade, né, ela tem o Gatorade, né, ah, vai competir com o Red Bull, ela tem o Fusion, que é muito bom, inclusive, e barato, ok? Você acha o Fusion de lata, o Fusion de um litro, até de dois litros, eu já vi recentemente, a gente vê, ó, Águas e Chá, tá agora na moda, ok? A gente tem a Ambev Ama, que é a água dela, e a Lipton, né, que é a que entra no Chás, beleza? E nada impede que ela aumente esse portfólio, ela é muito, muito forte e famosa pela parte da cerveja, porém, muita gente esquece que ela tem diversos outros produtos aqui, tá, do ramo de bebidas, futuramente ela pode virar como se fosse algo semelhante, né, a uma Pepsi, colocando também alimento no meio, pode, nada impede, beleza, meus amigos? E pode continuar adquirindo novas marcas? Pode, comprar mais marcas de suco energético? Nada impede, viu? Assim como ela é muito forte na cerveja, ela pode aumentar aí o seu portfólio, sua gama de serviço, em outras marcas, também, através de aquisições. E como é que foi o danado do resultado aí, que a galera não gostou? Vamos focar aqui, ó, rapidão? Receita líquida da companhia, como é que foi? Ela te mostra, viu? Mas, vamos lá, para o quadro, para o vídeo não ficar muito extenso e ficar legal. Lucro líquido, quarto trimestre de 2022, 5 bi, agora teve uma queda de 10%, 4,5 bilhões e ajustado, 4,66, quase 4,7 bilhões de lucro. É muita coisa, meus amigos, isso é muita coisa. Pagou tudo, honrou o compromisso, tudo que tinha para poder fazer. Porém, outro ponto que é legal, é que no ano de 2023, nos 12 meses, teve um crescimento de lucro, muito pequeno, mas teve, 0,5% e ajustado, ajustado, 0,4% crescimento nos 12 meses de 2023, versus 12 meses de 2022. Teve crescimento, sim, tá? No lucro anualizado. Isso foi muito bom, muito, muito bacana. A margem EBITDA também foi boa, 21,31%, a gente saiu de 29 para 31,9. Ótima margem EBITDA, tá? Margem bruta também de 50%, são ótimos indicadores. Ponto, tá? Que a gente tem que ficar de olho, é dívida. Dívida. E como é que está a situação da BEV? Ó, o resultado financeiro líquido, 700 bilhões, uma redução de 379, né? Mostra para vocês se ela é receita, bacaninha. Outras despesas, né? Vamos lá, detalhamento da dívida da companhia. Como é que está a situação? Atualmente, ela tem caixa 11,5 bi, viu? Era 2022, 2023, 12,8 bilhões. Então, ela aumentou, meus amigos, o seu caixa. A BEV é uma das poucas empresas da bolsa que ela tem mais dinheiro do que dívida, tá? Não confundam, muita gente penalizou devido ao problema que a gente teve na Americanas. Porque o mesmo cabeça, o principal que a gente tem aqui na BEV, era lá na Americanas. A galera achou que ia ter desvio de verbo para cá. Muita gente ficou comido de dar problema. Como deu na contabilidade da Americanas, também acontecia aqui. Ou respingar na BEV. Mas, eu acho muito difícil. A BEV é a primeira, é a principal que eles tiveram ali. É onde a gente tem um esforço muito maior. É uma empresa muito bem consolidada. Ela nunca teve ali, nos últimos 5 anos, um problema muito grande. Ou um endividamento maior do que o caixa nos últimos 5 anos. Ela vem muito forte. Beleza? Então, acho que vale a pena olhar com carinho. Não ficar aí subjugando somente através de notícias. Porque ela vai te mostrar isso. Efeito lei. Fez o lucro da BEV ficar abaixo do esperado? Quanto? 500 milhões. Nossa, é muita coisa. Ok. Mas, e no ano? No ano, cresceu. Estou falando de 4,5 bi de lucro. E no ano, a gente teve um crescimento. Sim. Teve prejuízo nessa questão aqui do Milley. Ele vai estar tentando fortalecer, sim, o comércio interno. Já foi aqui uma política que ele falou. Beleza? Apesar de ser aí liberal, a gente sabe. Vai ter alguns impasses. Principalmente devido ao governo atual, a gente sabe. Mas, enfim, meus amigos. Isso aqui é treta antiga. Vamos lá. Continuando. Ó. Lucro de 4,53 bilhões. Queda de 10,9. É o que a manchete vai jogar. É o que vai acabar impactando. Muita gente acaba vendendo. Só que eles esquecem da gama de marcas que a gente tem. Que, no ano, ainda houve um crescimento. E é assim que eu gosto de visualizar. No máximo. Da maneira melhor possível. A gente tem que tentar acompanhar, meus amigos, aqui. Sem muito viés. Sem estar pegando. Beleza? Somente ali o que o analista está falando. Pega, veja os fundamentos. Veja o caixa da companhia. Veja a dívida. Veja os planos para o longo prazo. Acompanhe também ao seu redor. O pessoal continua consumindo? Continuou. Então, vale a pena olhar para o cara. Olha só que legal. Temos aqui. Já mostrei para vocês. A menor cotação de R$11,76 e a maior R$14,88. Está no meio do caminho. Pagou com os dividendos e pode continuar assim. Porque tem lucro e a dívida está bastante confortável. O lucro dela pode investir. Pode crescer. Pode comprar alguma marca. Ou pode pagar dividendo. Porque a dívida está confortável. Ela tem um caixa robusto. Ela pode fazer isso. E isso é um ponto que muita gente esquece. Foca somente ali. Teve queda no lucro. Ai que não sei o que. Ai que humilei isso. Sim. Mas vocês viram que ela tem um caixa robusto. E ainda teve um lucro robusto. Ela pode juntar tudo isso e comprar alguém. Nada impede. Ela vai fazer um investimento novo e aumentar uma surpresa. Nada impede. Vai depender dos gestores e diretores da companhia. R$261 milhões é a liquidez. Indicadores aqui muito, muito interessantes. Principalmente se a gente olhar no longo prazo. Veja o PVP caindo bastante. A gente pagava R$6 lá atrás. Olha só. Olha só. E o valor por ação a mesma coisa. Ele vem subindo. Foi. Muita marca que ela comprou. Muito investimento. Valor por ação. Quanto maior, melhor. E o PVP. Quanto menor, melhor. Ambos aqui. Um caiu. O outro subiu. Da maneira positiva. A melhor maneira que podia acontecer. Está acontecendo. O PL está muito bom. O PL de 13. Veja. Que lá atrás a gente já pagou muito mais caro. Está inclusive no melhor momento. O BF está no melhor momento. E a galera está fazendo o que? Vendendo. Dívida líquida por MDA é negativa. Tem mais caixa do que a dívida. Crescendo o lucro nos últimos 5 anos. Então, eu não vejo, neste momento, um motivo plausível para desesperar ou para sair vendendo tudo em Jambé. Eu acho que, inclusive, pode ser uma oportunidade se ela continuar caindo. É uma ação que a gente gosta muito e vê no nosso dia a dia com moderação. Claro, meus amigos. Brincadeira à parte. Para poder finalizar, a frequência de dividendos dela é baixa. Quando ela não faz em janeiro, como ela não fez este ano, o histórico maior que a gente tem é dezembro. Então, o dividendo, pelo menos por agora, eu acho que ela não deve realizar. Até prefiro que faça alguma aquisição, uma compra, um investimento. Beleza? Porque eles têm o conhecimento muito melhor do que a gente relacionado ao mercado de bebidas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe seu gostei. Esse foi o vídeo de hoje. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.